De acordo com o delegado Luiz Reis, responsável pelas investigações, Irã foi morta na porta de casa quando conversava com uma amiga. A polícia não descarta a hipótese de que o crime tenha sido de execução. Ele estava chegando na sua residência, encontrou a vizinha na porta, não fez o comum que ele entrar na sua residência, ela parou para conversar com a vizinha quando aconteceu a ação dos bandidos. Segundo as testemunhas, eles estavam passando em uma moto, lá pelo local. Então, foram vistos nessa moto pelo local. Então, a gente não pode afirmar que eles estavam esperando, mas também não podem descartar essa possibilidade. Por quê? Se eles estavam passando no local, poderia ser um levantamento no sentido de fazer um assalto ou outro crime. O parazinho, que foi o cidadão que foi preso na ação policial, ele confessa que foram fazer um assalto. Mas, não é a confissão dele que vai conduzir o inquérito policial. Outros elementos devem ser levados ao procedimento para saber se isso realmente é verdade ou não. No velório da policial civil, muita comoção. Ainda conforme a polícia, houve trocas de tiros entre Irã e os criminosos. Dois suspeitos do crime foram mortos e um terceiro já está preso. Sobre o evento direto que vitimou a policial civil Irã, nós temos um criminoso que tombou durante o confronto com a policial, um outro criminoso que tombou em confronto com a polícia civil e um terceiro envolvido, que é o parazinho, foi preso e responderá pelo crime a priori de homicídio contra a policial civil Irã.